e aí pessoal beleza mais um gameplay aqui no canal trazendo novamente pra vocês o ontem e hoje nós vamos fazer é mais uma etapa aqui opa já achamos um item aqui no chão mais uma etapa lá do túmulo da legionária né o último vídeo pessoal gostou então resolvi eu falei no vídeo não estava gravando porém como de um bom resultado é um jogo que eu falei anteriormente infelizmente teve alguns problemas no lançamento né teve bastante crítica porém jogando com uma equipe fica muito legal então eu amo o saca mesmo só que é meio confuso esse minimal para lá tá vendo você não é que dá a volta aqui nessa nada não sei que eu consegui por cima de uma vez eu acho que vai dar certo sim a e aí o o o É muito importante fazer esse planejamento. Alguém me atapou. O que é o Jornado lá de listo e tal. Bom, não vou ganhar nada aqui com eles, então... Bora lá. Agora se eu ver é diferente. Aí, ó. Aqui, ó. Chegamos aqui, galera. O Tumbo do Blademaster, Gannis. Aferen, antes de você está o final lugar de restante do Legionário Gannis. Guardiã do Dorm, você tem que encontrar uma coisa. Aferen, antes de você está o final lugar de restante do Legionário Gannis. Guardiã do Dorm, você tem que encontrar uma coisa. Então, bora. Cai na pancara com esse... Aproveitar que aqui tinha uns carinhos, então, ó. Vai ser com eles mesmo. Olha, ó. E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL vai atrapalhar mais aí ó temos o item aqui especial aqui pra nós aí encontrando mais um pessoal aqui e e e e e e e e e Puxa, aqui tem bastante gente Puxa, aqui tem bastante gente O Arcanist tem apenas perguntado se você poderia ajudar com seu pequeno problema, Freelancer Puxa, aqui tem bastante gente 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 Pegou? Aqui não Puxa, aqui tem bastante gente Puxa, aqui tem bastante gente Puxa, aqui tem bastante gente Eu vou eliminar esses aqui, desse jeito mesmo. Aí ó, aí eu consigo me aproximar. Deixa o escudo aqui recuperar. Aí. Opa, já concluímos ele aqui, peraí. Bom, já concluímos, então vamos mandar ver. É, cara, ferrou com você. Aí ó. Bom pra mim também aqui que eu não vi. É, vamos. Isso é escudo. Aí ó. Eita. Beleza. Vamos lá galera. Vamos ver o túmulo do cara lá, né? Como liberou. Cadê? Será que vai tá? Não, acho que tá lá do outro lado. Não é não. Vamos ver. Isso. Pra cá, ó. Opa, tem um negocinho aqui. Opa. Concluímos dois túmulos. Então vamos lá de uma vez. Vamos lá de uma vez. Ó, vamos aqui. Temos mais um negocinho aqui. Já estamos passando aqui pro próximo. Já vamos pegando tudo, né? Um baú ali especial, não? Parece que... É sempre bom. Vamos lá. Aí ó. O treino da legionária Garnas é completo. E o segundo guardião de Esbord Grises. No meio de lá. O que é que eu tenho? Não tenho nada. Não tem problema não. Falou que a gente completou o outro, né? O túmulo de Ienia. Vamos caçar ela aqui no mapa. Artinia, Ienia. Não, Artinia nós já fiz. Eu acho que é esse daqui. Vamos tentar fazer... Uma viagem rápida. Lá pra chegar nesse túmulo aí. Peraí. O mapa pra nós. Aí ó. Estamos chegando próximo do túmulo. Tem um monte de coisa aqui no caminho. Vamos secar tudo. Documento. Vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo. Vocês vão pegar tudo que está no nosso caminho. Vamos pegar tudo. Vamos pegar tudo que está no nosso caminho. Aspirant, você está passando a trilha de tesouros, coletas, lanças separadas e colecionadas. E abra o guardiã. Esse é o terceiro, só um. Você sabe outros pilotos? Estou impressionado que a impacta da Princesa Zim foi alguma coisa. Opa, agora tem uns guardas aqui. Não tinha antes não. E nós estamos em busca da armadura da Alvorada, né? E era tipo um esquadrão, quatro players, né? São esses. Então a gente está em busca do túmulo deles para pegar os segredos para poder descobrir onde essa armadura lendária está escondida. Então galera, eu estava aqui fazendo os dois túmulos aqui da... os dois túmulos lá. Aí eu resolvi vir aqui nesse túmulo aqui de... Carife para ver quais eram os desafios para já deixar preparado para você. E... Ele também já estava feito. Ele já estava feito. Você está feliz. E... Passar em... E... 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 Então... Foram... Três... Túmulos que já estavam... Prontos os desafios de jogo que a gente foi jogando. Então... Vamos fazer... Esse daqui... Vamos pegar... Pronto. Pronto. Boa trabalho. Venha para Fort Tarsis e planejamos o próximo passo. Este é onde fica interessante. Pronto. Então... Nesse vídeo conseguimos fazer... Os últimos três... Túmulos... Que faltavam dos legionários. O Minion está procurando para o nosso signo. Pera aí. É... Conseguimos fazer os três túmulos que faltavam para nós... Dos legionários, né? O único que tinha mais alguma missãozinha assim... Que estava... Segurando nós mesmo... Era o... O primeiro. Lá que a gente fez, beleza? Mas é isso aí galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou deixar... As próximas partes da armadura para o próximo vídeo, beleza? Então é isso aí galera. Deixa seu like para fortalecer o canal. Se inscreva caso ainda não esteja inscrito. E ative o sininho de notificação para você não perder nada e nem o conteúdo, beleza? É isso aí galera. Valeu. Falou. Fui.